Fala galera, tudo bom? Estamos aqui em mais uma receita. Hoje a receita é polpeta recheada, entendeu? Muito fácil, muito simples de fazer. Você vem comigo e acompanha aí todos os ingredientes de modo de preparo veloz. Para essa receita, utilizei um pão francês dormido. Cortei ele em quadrado, peguei o suficiente de leite para cobrir ele e deixei por 15 minutos descansando para absorver o leite. Na sequência eu peguei meio maço de cebolinha e piquei bem fininho, reservei no bowl. Em seguida peguei uma cebola grande, né? Então partindo a metade da cebola, era quase uma abóbora. E piquei também em brunoase, deixei em brunoase, cortei bem cortadinho e coloquei no bowl. Fiz o mesmo com uma cabeça de alho, um dente de alho, perdão. Em seguida peguei 500 gramas de patinho moído, coloquei a cebola, coloquei a cebolinha, coloquei o alho e aí tirei o excesso do leite, espremi e coloquei o pão, ok? Na sequência parti para o tempero, mexi bem primeiro, mexi, 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 mexi bem para ficar uniforme e partir para o tempero. O tempero gente, eu utilizei uma pitada de sal suficiente, o tempero é uma coisa a gosto, né? Então coloquei pitada de sal, coloquei pimenta do reino, moída na hora e coloquei páprica doce defumada. Na sequência eu fui para, aí eu uniformizei bem, mexi, 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 foi para formar o bolinho. É como se fosse uma grande almôndega, gente. Só que eu peguei a mozzarela, cortei um pedaço generoso e comecei a formar. O bolinho, colocava na palma da mão, colocava a mozzarela no meio e colocava mais uma camada de carne no meio da por cima, deixando a mozzarela no centro. Fiz isso, me renderam praticamente 5 bolinhos de 300 gramas. Para o empanamento composto, eu utilizei trigo, ovos com leite e farinha panko. Todos os três bem temperados, com sal e pimenta do reino. Isso faz uma diferença grotesca no final, ok? A sequência correta é trigo, depois ovos com leite, depois farinha panko. Fiz isso em todos os 5 bolinhos e reservei. Peguei 1 litro de óleo vegetal, coloquei numa panela, coloquei esse óleo para esquentar até 180 graus. Quando ele chegou a 180 graus, eu fritei as minhas polpetas. Na sequência, coloquei as minhas polpetas em uma peneira, para que eu pudesse secar e leve ao forno a 200 graus por 10 minutos. Em seguida, apresentei com batatas do Tise e uma saladinha de alface com vinagrete de tangerina. Ficou maravilhoso, galera! Sensacional! Tchau!